Por que o Bloxman não está postando vídeo? É, ele levou o strike Ai Miguel, ele levou o strike de quem? Do Clayton número 2, ó, estão falando que é do Clayton número 2 Pessoal, vocês sabem esse canal aqui, Douglas Channel? Então, eu tô querendo que vocês denunciem ele E eu tô denunciando esse vídeo dele, por isso que tá lá, que eu vi Ó, esse bagulho, ele me falou aqui, ó Deixa eu falar aqui com o Dom Deixa eu ver aqui Não, liga pro barulho de fundo Ó, ai não, não, não Aqui, ó Aqui, ó Mano, tenta gravar um vídeo só pra avisar que tomei o strike Por isso não posso postar vídeos Vídeos, por que, então, me perguntando para o porquê Para o, perguntando o porquê Ah, não Eu tô falando errado Por que mais não posso gravar um vídeo? Responde, então, tenta dizer que Então, tenta dizer que eu levei um strike Ele levou strike É, literalmente ele levou um strike Pessoal, eu vou trocar a foto do canal, tá? Pro iobi O iobi do Berta É Por isso que eu não tô postando vídeo Só foi pra fazer isso mesmo E... 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 E tchau Poxa, não acabou não E tchau E tchau E tchau